Na entrada do Centro de Artes e Comunicação da UFPE, estudantes de enfermagem distribuíram fitas cor-de-rosa para quem chegava ao prédio. A cor também estava na decoração do rol do CAC e nos produtos à venda nos estandes de uma feira com empreendedoras mulheres. Tudo isso para chamar a atenção para um problema sério, o câncer de mama. De acordo com os dados do Instituto Nacional do Câncer, a estimativa é que até 2025, no Brasil, surjam quase 74 mil novos casos de câncer de mama e que a doença mate 18 mil pessoas. Números que podem ser evitados com a prevenção. Foi de olho nisso que o projeto de extensão ProBem do CAC promoveu o evento dedicado ao Outubro Rosa, um mês de conscientização sobre a doença. O ProBem é um projeto de extensão voltado para a questão do bem-estar, da humanização, da saúde, de um modo geral, para a comunidade acadêmica. Então, tudo que está ligado a essas questões, a gente está sempre lembrando as pessoas. Então, mês passado a gente fez o Amarelo Elo, que é de saúde mental. Esse mês, por ser o Outubro Rosa, a gente está fazendo hoje esse evento. E aí outras programações também, sempre voltadas para a saúde. Nesse estande, as mulheres puderam aprender sobre o autoexame das mamas. Um exame simples e capaz de detectar a doença ainda no início, quando as chances de cura são maiores. Agora que eu entendi como acontecem todas as instruções, eu vou seguir em casa, sempre que puder, fazer esse autoexame. Nesse outro, teve serviços de saúde com aferição de pressão arterial. Minha tia direta, no caso, a irmã do meu pai, ela teve câncer de mama. Então, eu tenho que ter uma preocupação muito maior de ter os exames em dia, de sempre me consultar, porque eu tenho um risco ainda maior de desenvolver câncer por conta dessa genética. E nessa mesa redonda, uma palestra sobre o que fazer, caso haja o diagnóstico da doença. O recado é que não é o fim do mundo. O que já foi colocado aqui hoje é exatamente isso. É a busca de compreender os propósitos e você tentar ressignificar tudo. Então, eu sempre busquei um perfeccionismo exacerbado na minha vida. E esse diagnóstico veio para me mostrar que eu não tinha controle de tudo, que eu tinha que aceitar os desígnios e as coisas que vinham para mim. O que eu trouxe aqui hoje foi exatamente esse diagnóstico e os momentos que eu tive depois desse diagnóstico, de ver como eu era forte, apesar de tudo. O que eu trouxe aqui hoje é 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 o que eu trouxe